Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Wagner Costa em Portugal. Eu sou Wagner Costa e esse lugar onde eu estou é Pova de Santo Adrião, que faz parte do Conselho de Odivelas, Distrito de Lisboa, Portugal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Vou fazer mais um vídeo para vocês, esse bairro agora, aqui, bem perto do centro de Lisboa, está cerca de 16 quilômetros. E eu estou vendo aqui que tem bastante residência, está também bem pertinho aqui do Shopping Outlet, Estrada, que vende roupas com bastante desconto, 50, 70% de desconto, bastante liquidação. E vou dar uma voltinha com vocês aqui, é mais um bairrozinho para vocês conhecerem. Espero que vocês gostem. Já parece um pouco com um bairro de periferia, por causa dos prédios que são um pouco mais antigos e, consequentemente, um pouco mais baratos. Mas não chega a ser muito baratos, não. Porque aqui é Lisboa, é perto do centro. Mas, como vocês podem ver, tem bastante apartamento. Pode ser que vocês consigam encontrar algum por aqui, caso vocês queiram morar por aqui. Eu tenho aí a playlist de vários bairros daqui de Portugal. Vocês podem olhar. Aí, não paga nada, pode se inscrever no canal também. E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Aqui tem um mini centro, estou vendo que tem loja de tipo sacolão, tem restaurante, cafeteria. Para cá são mais prédios. Tem uma subida para lá. A gente vai andar um pouquinho, vamos dar uma voltazinha aqui pelo quarteirão. Conforme eu tenho feito nos outros vídeos. Vídeos de 10 minutos. Finalmente, parou um pouco de chover. Ontem eu fiz um vídeo também, mas foi em linda a pastora. Se você não viu, pode clicar aí no link na descrição. Está aí o vídeo. O último vídeo. Os dois últimos, né? Porque depois desse vídeo, eu gravei também no Estádio Nacional, lá em Oeiras, na Cruz Quebrada. Foi um dos primeiros estádios aqui de Portugal, se não o primeiro. E sediou o primeiro jogo do Pelé pela Seleção Brasileira. E também teve um dos jogos da Seleção Brasileira contra Portugal. Em 1956, o Brasil ganhou de 1 a 0. Gol do Gino de bicicleta. Estou sabendo bastante história. Olha, tem uma escola de condução ali. Também daquele lado lá. Vou mostrar para vocês ali. Clínica médica. Tem tudo aqui nesse bairro. Na frente, me parece uma escola. Vou colocar na internet. Desculpa, na edição. O que é? Me parece uma escola. Vamos andar com vocês por aqui. É um gatinho bem bonitinho aqui no chão. Olha só para vocês aqui. Está bonito. Está aqui. Passeando, tranquilão. Está aqui descansando um pouco. E vamos dar a voltinha. É sim uma escola. Não vou colocar na edição. Está aí. A escola secundária. Secundária Pedro Alexandrino. Escola muito boa. Grande. E vamos continuar aqui. O nosso passeio por esse bairro. Que eu falei aí no começo do vídeo. Vou tomar cuidado para não filmar os carros que vêm. Muita gente não gosta, né? Eu entendo. E também vou tentar não me perder. Tem a coleta seletiva direitinha. E do lado, os tanques de lixo. Tem mais pastelaria. Tem café. Loja de moda. O de noiva. Aqui é a Praceta Ari dos Santos. Aqui é a minha esquerda. Não vou passar por lá. Vou continuar aqui por essa avenida. E vocês podem ver do lado de lá. Tem multibanco ali. É um banco. 24 horas. Churrascaria. Churrascaria. Um prédio aí rosado. Todo bonitão. Eu já estou meio perdido aqui. Por onde eu vim. Olha nessas placas ali que estão dizendo. Aí direto vai para o cemitério. Tem o cemitério lá na frente. A esquada da polícia. Polícia. Parque Central. Aqui tem até uma vista bonita. Desce aí. Aí o prédio. Como vocês podem ver aí. É um centro, né? É um centrinho aqui. Tem tudo. Para lá para frente está mostrando uma placa de farmácia. Olha o chão todo limpinho. Só tem as folhas. Porque é claro. Estamos no inverno. Acabou o outono agora. Caíram muitas folhas, né? Bastante folha. Mas isso aí é todo dia. Passa aqui as pessoas do... Da limpeza pública. Com a máquina de vento. E limpa isso tudo aí. Lá no meu bairro passou. Se eu não me engano é de dois em dois dias. Ou três em três dias. Não é todo dia não. Talvez aqui está faltando... Não passaram hoje. Porque tem umas folhas já meio velhas no chão. Mas sujeira mesmo. Sujeira não tem. Só folha. Faz parte. Agora eu já estou me encontrando mais ou menos. Um bairrozinho bacaninha. Vou entrar aqui à esquerda. Para mostrar aqui para vocês desse lado. Tem a coleta, como eu falei, seletiva direitinha. Em cada esquina praticamente tem uns tonéis de lixo. Para jogar. Tudo separadinho. Papel, plástico, vidro. Bacaninha. Aí eu vim por lá. Lá de cima. Dei a volta. Vou passar por aqui agora. A temperatura aqui não está fria. Não está frio. Desculpa. Cerca de 19 graus. Tem um sol. Aqui em Lisboa não faz tanto frio. Enquanto lá na Holanda eu estava fazendo menos 6. Aqui estava 18. Então vocês podem ver que a diferença é bem grande. Vamos subir aqui. Vocês vão comigo aí nesse passeio. Aqui por esse bairro. Aqui de Ode Velas. Lugar tranquilo. Tem bastante apartamento. Vocês podem pesquisar aí. Talvez vocês encontrem. Com sorte. Que está difícil. Vou falar para vocês que está fácil. Está aí cerca de uns 900 ou 1000 euros um T3. Com 3 quartos. É um pouco caro mesmo. Para quem está chegando agora. Mas vale até a pena. Com 2 quartos está cerca de 800. E um com 1 quarto. Cerca de 500 ou 600 euros. Isso precisa ser encontrar. Quase que eu caio. Precisa ser encontrar. Nessa região. O carro é um pouquinho barulhento. Verdade. Sujei meu pé quase todo. Mas está tranquilo. Vale a pena. É por vocês. Fiz ali. No sujo. No barro. Descorreguei um pouquinho. Mas não cair no chão. Como vocês viram. O vídeo. Vai ficar sem edição. Vai ser direto. Espero não escorregar de novo. Já estou voltando pessoal. Para onde eu comecei o vídeo. Aí como eu falei. Mais tonéis ali de lixo. Tudo direitinho. Pessoas às vezes deixam no chão. Cai no chão e deixam. É normal. Tem pessoas que são assim mesmo. Não ligam. Está tudo bem. Deixa eu bater o pé aqui. Que está um pouco de barro. Sujei bem o pé. Mas está tranquilo. Tênis. E é isso pessoal. Foi mais um videozinho para vocês. Para conhecer esse bairro. Santo Adrião. Aqui em Odivelas. Cerca de 16 quilômetros. No centro de Lisboa. Ali em Marquês do Pombal. Bem. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.